Olha, você que está ligadinho na Rádio Cultura, não esqueça, viu? Continue curtindo e prestigiando o trabalho da Larissa e do Leonardo. Um beijo de toda a turma aqui do programa do Jacaré para todos vocês. Obrigado pelo carinho, viu gente? E não se esqueça também do Xandrini Flavinho cantando a música aqui, Papo de Jacaré. Valeu, gente! Valeu, gente! Vamos recorrar o programa do Jacaré, essa música é recorrar, viu? Obrigado, Jardim. Vamos recorrar o programa do Jacaré. Valeu, gente! Beijo, carinhoso! Valeu!